Deixe o seu frango o mais triturado possível e bem sequinho, sem água e sem óleo. No entanto, para passar na máquina, é necessário acrescentar uma substância cremosa ou pastosa. Nesse caso, estou acrescentando bechamel. Após algum tempo, ela vai adquirir essa consistência pastosa. Veja que ele não está molhado. Dessa forma, ela passará com facilidade na máquina. Lembrando que a gente acrescentou o molho bechamel, isso não vai fazer mudar o sabor do salgado. Então, os ingredientes serão 1 litro e 600 ml de água. Uma colher rasa de sal. Margarina, ressaltando que ela precisa ter mais de 80% de lipídios, tá bom? E também, o equivalente a 2 cubos de caldo de galinha. Vale ressaltar que, neste momento, você pode acrescentar outros temperos ao seu critério. Após dissolver os ingredientes, você deve encaixar a batedeira, prendendo pelos dois maníbulos. Ligue o equipamento e despeje a farinha de trigo. E, sempre acompanhando a tela ganhar, liga. E, sempre acompanhando o seu critério.